Boa noite Brasil, boa noite Minas Gerais, boa noite Itaiobeiras, boa noite a todos e todas. Hoje com muito prazer, muita honra, recebemos aqui no Brotar da Semente, esse vídeo vai ao ar depois no Brotar da Semente, nosso canal no YouTube, agradecemos a cada um dos inscritos, pedimos inscrições. Hoje recebemos com muita honra o professor Levon Nascimento, que também é escritor de vários livros, recentemente publicou um livro de poesia, teve um lançamento lindo na cidade de Itaiobeiras, e ele é convidado aqui hoje para uma prosa política e histórica, de história, para falar sobre o 20 de novembro e a consciência negra. Levon já escreveu vários artigos sobre isso, tem aí toda uma formação de história. Então, boa noite Levon Nascimento, como está? Boa noite Jânio, é um prazer estar aqui com você no Brotar da Semente. Boa noite a todos que estejam acompanhando agora ao vivo ou que venham acompanhar depois o vídeo gravado no canal. É um prazer a gente estar aqui e vamos para a luta. 20 de novembro, mais do que uma data celebrativa, comemorativa, é uma data de luta, de resistência e de movimentação para transformar esse Brasil num país mais justo e inclusivo, igualitário. Perfeito. Sobre quem é Levon Nascimento, eu deixei de falar alguma coisa? Quer falar um pouco aí? Quem é Levon Nascimento? Eu acho que já está bem, vamos dizer assim, estou bem apresentado. Sou professor, moro aqui na cidade de Itaiobeiras, Minas Gerais, norte de Minas. A gente vem e é das classes populares trabalhadoras que lutam pelo pão de cada dia através da força do trabalho e buscamos fazer também uma militância política, social, cultural aqui justamente por essas causas de transformação e sem perder a nossa noção de classe social, sem perder a nossa noção étnica, de povo de origem afro-indígena, sem perder a nossa condição de educadores, neste país que não valoriza educadores nem educação. Acho que é isso. Perfeito. E foi muito educativa e pedagógica a sua candidatura a prefeito de Itaiobeiras na última eleição. Um fato aí que fez um ano, você fez um vídeo sobre isso e queria saudar que realmente foi uma campanha muito linda. Bom, já chegou aqui os nossos, o pessoal está chegando, Manezinho Santos, Rádio 13. Grande abraço aí para todos os guerreiros de ponta a ponta do Brasil. Levon, queria que você explicasse para todos nós e para os nossos ouvintes aí, qual a importância que o 20 de novembro tem para o Brasil. E você escreveu um artigo dizendo que o 20 de novembro seria mais importante ser um feriado do que o 15 de dezembro. O 15 de novembro, quer dizer, o feriado da República e o feriado da Consciência Negra. Nós temos em muitas cidades do Brasil já o feriado no dia 20 de novembro, mas não na grande maioria, né? O Brasil tem 5 mil e poucas cidades, falta muito aí. Então, queria que você explicasse aí para nós o porquê da importância de ser feriado dia 20 de novembro. Eu fiz mais uma provocação nesse artigo, né? Porque, tradicionalmente, é feriado por conta da proclamação da República, né? Mas nós sabemos que República, obviamente, é algo importante. A res pública, coisa pública, coisa do povo. Mas no Brasil, ela nunca foi assim. Em poucos momentos da nossa história em que se buscou realmente aproximar a República, quer dizer, o Estado do povo, nós sofremos golpes, né? A própria proclamação da República, não que eu defenda a monarquia nem a família imperial, mas ela foi uma proclamação da República elitista feita pelo exército, ou seja, pelos militares, contra a possibilidade de uma mulher vir a ser a governante do país e uma mulher que havia assinado a tímida Lei Áurea, né? Porque a Lei Áurea não é nenhuma revolução. Era algo, inclusive, que fomos os últimos, o penúltimo, o último foi Cuba, a fazer do continente americano, que foi libertar, acabar com o instituto legal da escravidão, né? Que no Brasil era uma escravidão racial do povo negro, né? Mesmo assim, o golpe do 15 de novembro foi contra a possibilidade de se ter uma mulher governante e uma mulher que havia tido a coragem de assinar a lei que acabou com o trabalho escravo no país. Então, não percamos de vista que a nossa proclamação da República, ela foi racista, machista e um golpe econômico das elites donas de terra, dos latifundiários. E outros golpes nós vamos ter contra Vargas, mais recentemente contra Dilma Rousseff e contra Lula, sempre que a República tenta se aproximar do seu ideal, que é, de fato, o povo brasileiro. Então, a nossa República nunca foi do povo, na prática. Daí, então, que pela proximidade, eu fiz a provocação. Melhor seria que fosse feriado nacional em todo o Brasil. Na verdade, Jânio, não é tanto pelo feriado em si, né? É pela memória que se pode fazer. Nós tivemos no Brasil 358 anos do Instituto da Escravidão Legal. E a nossa escravidão, ao contrário da escravidão do mundo antigo, que existiu em diversas partes do planeta, mas aquela que é mais retratada para nós é a escravidão grega e romana, que é no continente europeu, povos brancos, lá no mundo antigo, a escravidão lá se dava por dívidas, o endividado que não conseguia pagar se tornava escravo, ou principalmente por guerras. As guerras, os derrotados tinham que pagar um espólio, e geralmente uma parte desse espólio era um percentual da sua população que era levado como escravo. Em Roma, houve luta dos plebeus, por exemplo, greves, as primeiras greves registradas na história, para que acabasse a escravidão por dívidas, e eles conseguiram fazer isso. Mas não era uma escravidão racial, eram todos lá, brancos, partos, medos, alamitas, árabes, etc., que fossem derrotados em guerra e se tornavam escravos. Já o Instituto da Escravidão no Brasil e no continente americano, de um modo geral, mas no Brasil principalmente, ela é uma escravidão de fundo econômico, mas que se associa com uma ideia de superioridade racial. Há escritores que dizem, Jânio, que não havia racismo de brancos contra negros de maneira exacerbada até o século XV. Não havia ideia de superioridade entre brancos e negros até o século XV, porque já se conheciam negros na Europa. Nós temos o exemplo do São Benedito, que era um monge católico que viveu numa ilha próxima da Itália e que era de origem africana, era negro, e não havia registros de ideia de que brancos eram superiores. Então, o racismo é uma criação ideológica dessa nova fase de desenvolvimento do sistema capitalista, que foi a colonização do mundo pelos europeus. Então, era preciso justificar a mão de obra que seria usada no processo de exploração das colônias, e que seriam os povos nativos, indígenas, africanos, depois só africanos, era preciso justificar essa escravidão, esse processo brutal de exploração da mão de obra e da vida desses seres humanos. Então, para isso, foi criada toda uma ideologia, toda uma justificativa que, primeiro, animaliza, desumaniza esses povos da pele mais escura. Então, primeiro, eles são pagãos. Segundo, eles não têm alma. Terceiro, eles são descendentes de Can, o filho amaldiçoado por Noé, que, na interpretação bíblica, tem uma mancha negra sobre si. Mas a mancha negra aí, ela é óbvia que ela é metafônica, mas foi colocada ao pé da letra. E, em seguida, vem aquelas outras doutrinas. Se nós, brancos, estamos dominando o mundo, é que nós temos uma missão. Cristo nos enviou para poder catequizar. Então, eles têm que se submeter a nós porque eles são inferiores. Mas, no fundo, o que está aí é o interesse econômico do sistema capitalista. Então, não é possível falar em existência do Brasil, eu até me delonguei demais, sem falar no trabalho do povo negro, do povo de origem africana, e também indígena. E, depois da mestiçagem, a gente fala negro, engloba dois tipos de indivíduo, o pardo e o preto. Não há problema nenhum em se dizer, não é demérito nenhum dizer que há pessoas pardas e pretas. As pretas são aquelas com mais melanina, ou seja, com menos miscigenação, mais próximas daqueles que vieram da África. E as pardas são aqueles frutos e descendentes da mestiçagem com o homem branco, que quase sempre se deu por estupro, no início, e com os povos indígenas. Então, negro se enquadra nesses dois biotipos, nesses dois fenótipos de aparência, que é o pardo e o preto. Inclusive, não devemos utilizar o termo mulato, porque ele vem justamente de uma ideia preconceituosa e racista que deriva do híbrido do cavalo com o jumento, que é a mula, que é um híbrido, e que os portugueses e espanhóis se serviram dessa expressão para designar os filhos dos seus estupros. Ou seja, os indivíduos, a princípio, lá no início da colonização, que foram filhos da volúpia do homem branco sobre a mulher negra escravizada. Então, é um amálgama. Então, o 20 de novembro não é uma festa, não é um evento para se comemorar. É para se fazer memória, memória dessas vidas de 358 anos de escravidão, mas principalmente memória da resistência desse povo. Foram três séculos e meio, mas houve muitas rebeliões que são apagadas na história. A mais importante delas, claro, é a de Zumbi de Palmares, que foi morto nessa data, 20 de novembro de 1695, depois de quase um século de luta do povo do Quilombo de Palmares. Zumbi foi o último líder, mas o fundador do Quilombo foi Ganga Zumba, e nós tivemos outras lideranças. Zumbi é aquele que é mais lembrado por ter sido o último chefe e por ter dado muito trabalho ao colonizador na tentativa de combate. Palmares não era um único Quilombo, na verdade. Palmares era uma federação de quilombos, que resistiram por quase um século. E no Brasil inteiro, nós vamos ter inúmeros pontos de resistência, que hoje são os remanescentes, mas que não se conformaram com a escravidão. E o 20 de novembro é justamente para retomar no povo brasileiro essa centelha de inconformidade. nós somos chamados de povo apático, tudo acontece conosco aí, nós não reagimos, 610 mil mortes da Covid, governos autoritários, tortura e tudo mais, e parece que nós não reagimos. Então, quando se faz, por exemplo, a memória da consciência negra, é muito mais do que dizer eu sou preto, eu sou pardo, eu me visto com cores africanas, eu falo palavras de origem africana, é muito mais do que isso. É resgatar lá no fundo da essência de ser brasileiro, que nasceu preto e pardo, que nasceu negro, que nasceu pela foja do trabalho deste povo, essa possibilidade de resistência contra as mesmas elites que continuam nos expropriando, continuam nos explorando. Olha quem é que compõe as diretorias das grandes empresas brasileiras, da Faria Lima, da Bolsa de Valores, não há diversidade étnica, e também o 20 de novembro não é um dia de revanche contra o povo branco, em hipótese alguma, é um dia de manifestação da essência de ser do ser humano. Muito bem, professor, levou o nascimento, eu queria te fazer uma outra pergunta, eu fui buscar as origens da minha família, é claro que de forma não profunda, mas eu andei fazendo algumas leituras sobre Rio Pardo de Minas, onde o meu pai nasceu, o meu pai, no registro de nascimento dele, ele é considerado pardo, embora a cor dele seja mais clara, e o que eu percebi? A origem indígena e eu percebi que Rio Pardo foi um grande, a economia de Rio Pardo lá em séculos passados era basicamente escrava, Rio Pardo de Minas, e alguns sobrenomes, se eu não me engano, Maria de Jesus, era de uma companhia que chamava Maria de Jesus, e os escravos que eram donos dessa companhia, algo assim, quando eles foram libertados, recebia esse sobrenome, porque não tinha sobrenome, porque quando os afrodescendentes chegaram aqui escravizados, o nome de origem deles era, eles eram rebatizados aqui, ou não tinham nome, quer dizer, só ia ter nome quando passou a ter os registros civis. Queria que você falasse um pouco aí sobre a escravidão aí no norte de Minas, e sobre os desafios aí do movimento negro aí na região, aqui em Minas Gerais, e na região aí de Itaiobeiras, Rio Pardo, Salinas. Jânio, antes de mais, eu gostaria de fazer uma contextualização para a escravidão, porque são 358 anos, é mais tempo, por exemplo, do que a nossa independência que vai completar 200 anos no ano que vem. Então, em 358 anos, você tem aí uma verdadeira criação de uma nação, você tem uma série de acontecimentos tão profunda, tão enraizada, que é difícil você conseguir configurar todo esse tempo, e nós temos uma visão muito restrita, talvez, ao momento da libertação, ou à chegada dos primeiros. É preciso entender que os primeiros que aqui chegaram resistiram muito, muito, porque eles eram livres na África, ou se não eram livres, eles participavam de grupos tribais, rivais, que faziam guerras entre si também e se escravizavam, mas numa escravidão daquele tipo que os romanos, brancos e os gregos também faziam, que é muito direitista e racista, hoje tenta dizer não, não tem problema escravidão na nossa história, porque na África também tinha escravidão, foram os reis da África que venderam os negros para os portugueses para vir para cá, houve isso sim, mas a escravidão africana era do mesmo tipo da escravidão que houve em Roma Antiga e Grécia Antiga que era a escravidão branca por outros motivos, então a nossa escravidão aqui é muito específica, ela é própria do sistema capitalista. Então os primeiros que aqui chegaram resistiram muito e continuou chegando até mais ou menos 1850, ou seja, 350 anos depois do descobrimento do Brasil, continuou tendo tráfico negreiro e chegando escravos novos, mas aqueles que já nasceram aqui no Brasil e que já nasceram sobre a chibata da escravidão, esses não conheciam o que era liberdade, não conheciam o que era a sociedade tribal africana, o que eles tinham eram histórias contadas e eles não eram alfabetizados, inclusive havia uma política que proibia, que castigava senhores brancos que por acaso ousassem ensinar seus escravos a ler e escrever, era proibido, se alguém branco quisesse ensinar seus escravos a ler e escrever, era proibido, porque isso era altamente subversivo. Então, esses que chegavam tinham nomes na África, nomes tribais, nomes das suas comunidades, mas, como os portugueses eram católicos, ao chegar aqui, imediatamente eles eram batizados na igreja católica, sem conversão, eram obrigados a seguir a crença cristã da Bíblia, e eram batizados geralmente com nomes dos santos, Antônio, João, Joaquim, José, Ana, Maria, etc., e o sobrenome tinha duas vertentes pro sobrenome. A primeira delas era o, você sabe que o calendário gregoriano, o calendário nosso, cristão, cada dia você tem um ou dois ou três santos, né? São Gregório, são, ou então uma celebração específica da igreja, dia da paixão de Cristo, dia da ressurreição de Cristo, dia da exaltação da Santa Cruz, dia de todos os santos, então geralmente esses batismos aconteciam nessas datas especiais, então aqueles fulanos todos, independentemente da família que fossem, independentemente da origem do continente africano de que viessem, no dia do seu batismo recebiam como sobrenome aquela festa, então é por isso nós temos tanta gente dos santos, por isso nós temos tanta gente do nascimento como eu, que batizados no dia de Natal, dia do nascimento de Jesus, tanta Maria de Jesus, estão inúmeras as festas da Virgem Maria, fulanos da cruz, porque foram batizados no dia da exaltação da Santa Cruz e por aí vai, ou então herdavam o sobrenome, passavam a ter um sobrenome, isso aí já, sim, aí já é depois da libertação da escravidão, o sobrenome da família branca da qual eles eram escravos, então aí nós vamos ter os nomes portugueses, como da Silva, como Moreira e etc., Mendes, etc., vários nomes aí que também vão, gomes, aí vai, que também vão associar a essas pessoas. Chegando na questão específica aqui do norte de Minas, Rio Pardo é a mais antiga povoação da região, data do final do século XVII, então na mesma época que Zumbi estava morrendo lá em Palmares, os primeiros bandeirantes paulistas estavam chegando aqui no norte de Minas, inclusive o Brusa Espinosa passou por Rio Pardo de Minas, é o início da vila e naquele tempo nós tínhamos indígenas aqui, Caetéas, Cariris, nós tínhamos os Catolés, nós temos aqui em Itaiobeiras uma comunidade com o nome de Catolé e as pessoas não sabem o porquê, mas os indígenas que inclusive navegavam o Rio Pardo, que na época era navegável, eram os Catolés do mesmo ramo de Porto Seguro lá dos Pataxós, que foram os primeiros a terem contato com o homem branco. Mas com a chegada do homem branco traz-se também o homem negro, o homem, mulheres negras que vão ser escravos e principalmente na vila de Rio Pardo que comandava toda uma região que hoje é equivalente ao alto Rio Pardo, que são 17 municípios e mais um pedaço do Vale do Jequitinhonha até a margem do Rio Jequitinhonha. Tudo isso pertencia ao Rio Pardo. E nesse contexto, Jane, eu tenho duas histórias para contar, muito interessantes. Entre Itaiobeiras e São João do Paraíso, que na época pertenciam ao Rio Pardo, tem uma comunidade chamada Fazenda Grande. Lá tem um casarão que pertenceu à elite de Rio Pardo no século XIX. E bem próximo, na beira da estrada mesmo, tem um lugar que é uma descida e subida, uma espécie de vale que você tem, que é chamado de Cabeça do Negro. O povo fala Cabeça do Negro, linguagem regional. Lá tem uma cruz marcando esse local e desde criança, que a gente sempre passava lá, mandava fazer o nome do pai e a gente via o que é a Cabeça do Negro. E as histórias eram o seguinte, um negro que foge e que é capturado e que é exemplarmente punido, arrastado por um cavalo. Alguém monta no cavalo e arrasta essa pessoa até essa pessoa morrer e depois a cabeça é decepada e enterrada a cabeça naquele lugar para servir de exemplo. Então, para você ter uma ideia, de como essa dominação se fazia. Essa, você não sabe quem é esse negro, nem quem era o senhor que era o dono, mas a história passa verbalmente para a gente. Agora, o outro fato está no livro Efemérides e o Pardense do padre Newton lá de Rio Pardo, já falecido, e essa é mais emblemática ainda e é muito para exemplificar esse Brasil de nosso de hoje, onde nós temos uma série de leis e direitos, mas que as elites colocam em prática se quiserem, se quiserem. É a história de Quintino. Quintino era um homem negro que pertencia a um senhor de terras chamado Vitoriano ou Vitorino, se não me engano, e esse Vitoriano ou Vitorino tinha terras em São José do Burutuba, que hoje é a pujante cidade de Janaúba. E o Quintino fugiu. Fugiu e veio parar em Rio Pardo. Mas como ele era um negro desconhecido lá em Rio Pardo, ele foi apreso e foi amarrado no tronco na frente da delegacia de polícia de Rio Pardo, de Minas. Mas adivinha qual a data? Quintino foi amarrado lá no início de junho de 1888. A Lei Áurea já tinha sido assinada no dia 13 de maio de 1888. assim mesmo Quintino, como era um negro desconhecido, foi amarrado pelo delegado de polícia e não sei como avisaram esse senhor e o senhor aparece lá e o leva amarrado à cauda do cavalo e provavelmente deve ter sido morto. Mas ele não era mais um escravo legalmente falando. Assim como nós hoje temos imensos direitos constitucionais, mas que, como foi feito o impeachment da presidenta Dilma, sem crime de responsabilidade, a lei é interpretada conforme os interesses da classe dominante, isso não é de hoje. Então, falar de consciência negra sem entender e ligar com essa constituição do Brasil como uma nação escravocrata e racista é contar uma meia-verdade. Então, não dá para explicar para as nossas crianças pardas e pretas por que elas sofrem racismo sem falar também de que isso é um sintoma de como o modo de produção capitalista foi implantado no nosso país, que foi através do trabalho escravo e de uma ideologia racista de justificação da submissão. Eu até gostaria de falar, mas eu vou deixar você falar, a respeito dessa questão, como é que a gente enxerga tanto na biologia quanto na cultura e na história da questão racial. Perfeito, professor Levon, eu só vou ler alguns comentários aqui, muita gente chegando aqui, Manezinho, Rádio 13, grande abraço para a Rádio 13, grande divulgador social, o Carlos da Rádio Interativa lá de Santa Catarina, também grande abraço aí, Carlos Renner, grande abraço a Mária Antunes, Mária Antunes que adora história e que me falou outro dia da importância de trazer relatos históricos para a nossa população, Manezinho Santos também parabenizando aí a Rádio Interativa do Vale e Manezinho Santos falando aqui fora Bolsonaro. Professor Levon, dentro do que você tem colocado muito bem aí, uma verdadeira aula para conhecer a nossa história, um povo que não conhece a sua história não tem condições, não tem diagnóstico para construir um futuro onde caiba todas as vozes, onde caiba todas as pessoas e onde cumpra-se o direito. Você falou muito bem aí e me lembrei aqui da expressão para inglês ver que foi o tráfico negreiro, o tráfico negreiro já havia terminado, mas foi uma lei para inglês ver porque a Inglaterra estava exigindo do Brasil, então tem tudo a ver. Em Dayatuba também esse processo é contado dessa forma, depois da libertação tímida da Princesa Isabel houve esse revanchismo aí, a violência continuou. Dentro dessa questão e dizendo também que hoje lá em Hortolândia está tendo o Cardoso, está recebendo a medalha zumbi de Palmares, queria mandar um abraço para o Cardoso de Hortolândia, dizer que em Dayatuba também vai ter sarau na CONI Comunidade Negra vai ter as datas aí depois vou colocar o link aí para quem quiser acompanhar e aqui em Belo Horizonte vai ter o 20 de novembro vai ter a marcha zumbi de Palmares e que sempre tem o dia da consciência negra no dia 3 no dia quer dizer no dia 20 às 3 horas às 15 horas lá na Praça da Liberdade e é um ato contra o racismo aí do Bolsonaro também mais um fora Bolsonaro dito isso eu queria trazer uma questão hoje eu vinha pensando muito nisso e ao caminhar para o meu trabalho eu caminhei por volta de 30 minutos e das pessoas que eu via nas ruas algo em torno de 70% eram negras 70% queria que você falasse do ponto de vista histórico o porquê que a desigualdade o porquê que a pandemia o porquê que todas as mazelas sociais econômicas hoje afetam mais a população negra a população afro descendente brasileira e indígena também indígena sim jânio primeiro eu queria partir da biologia já foi embora se tentou no século 19 sobretudo com aquelas teorias pseudocientíficas que tentavam provar a inferioridade e a existência de raças depois com o eugenismo que acabou desaguando no nazismo mas sobretudo após o fim da segunda guerra mundial quando se viu que essas teorias pseudocientíficas sobre a existência de raças era uma furada e tinham provocado aquele absurdo que foi o holocausto então mergulhou-se profundamente sobretudo depois da descoberta do DNA hoje os biólogos são capazes de afirmar que não existem raças humanas existe a espécie humana ou a raça humana o que há na verdade são pequenas variações tão mínimas tão mínimas que elas se dão nem é no genótipo ou seja na base genética completa dos indivíduos mas é de fenótipo ou seja a aparência dos indivíduos então você vai ter dentro da espécie humana variações minúsculas que vão dar a alguns indivíduos uma coloração de pele mais escura ou preta ou uma coloração quase sem melanina que seria os brancos que vai fazer com que os cabelos os pelos sejam lisos ou sejam mais encaracolados vai fazer com que os olhos sejam um pouco mais puxados ou um pouco diferenciados vai fazer com que haja narizes achatados ou aquilinos mais afilados mas são variações tão mínimas que é possível você investigar pegar um homem negro da África e um homem branco da Europa que não tem parentesco nenhum e haver mais proximidade na totalidade genética entre os dois do que você por exemplo ter essa mesma essa mesma semelhança entre dois homens negros da África ou dois homens brancos da Europa é possível isso você ter um homem totalmente preto e um homem totalmente branco serem mais próximos na totalidade da sua genética do que dois homens pretos ou dois homens brancos ou dois homens japoneses e etc para você ver que grande ironia da natureza então é uma variação mínima que faz com que haja um fenótipo diferenciado o grande problema é que num determinado momento da história um povo da história consegue dominar armas de fogo técnicas de navegação e desenvolve um modelo econômico que é baseado na exploração do lucro e isso se deu na Europa e a partir desse momento a Europa então avança sobre o mundo e ela precisa justificar porque não basta só você chegar lá e vão pegar as especiarias vão pegar as riquezas vão pegar o ouro porque só isso não se justifica você precisa o ser humano precisa de uma justificação moral né inclusive para o próprio dominado é necessário uma justificação moral para fazê-lo aceitar a dominação e nós temos isso no momento atual né nossa classe média pensa que é da elite porque há todo um trabalho ideológico para fazê-la achar que ela está mais próxima da elite do que da ralé como diz o Gessé enquanto que na prática de fato ela está mais próxima da ralé do que da elite mas ela pensa que é da elite então há uma justificação moral ideológica então qual foi essa justificação moral que os europeus usaram primeiro do ponto de vista religioso nós somos o povo cristão escolhido por Deus então nós temos por missão levar a Bíblia e o Evangelho só que não levaram a Bíblia e o Evangelho levaram a cultura europeia junto com a espada e o canhão e a Bíblia e o Evangelho foram acessórios porque não foi feito um processo de conversão de discussão religiosa né e sim uma imposição segundo nós aí já é mais para o século XVIII e XIX nós desenvolvemos a ciência nós então nosso conhecimento é mais valioso do que o deles eles não sabem nada eles são animistas eles não tem Deus eles não tem rei eles não tem lei que é uma falsidade né então nós é que desenvolvemos então nós somos superiores intelectualmente então nós temos a missão civilizatória de levar o progresso e o avanço para eles né e sobretudo na era vitoriana tinha-se na Inglaterra a Inglaterra usou muito essa essa justificativa civilizatória para dominar a África e a Ásia principalmente né então é importante entender isso e no momento em que a Inglaterra muda de ideia a escravidão não é uma coisa legal não é uma coisa boa por isso nós vamos proibir todo mundo de traficar escravo para acabar com a escravidão não foi porque os ingleses se tornaram naquele momento humanitários e enxergaram que não havia diferença de raças não eles continuavam achando que os africanos eram inferiores os indígenas eram inferiores mas eles entenderam que homens escravos não recebem salário se não recebem salário não compram não consomem e o que que era a Inglaterra no século XIX a fábrica do mundo que precisava de novos consumidores precisava de matérias-primas precisava mas também precisava que se coar os seus produtos para o resto do mundo porque só o consumidor inglês não daria conta então é preciso transformar esses homens que nós consideramos inferiores para os quais nós levamos o nosso progresso a nossa fé a nossa superioridade levar também os nossos produtos então é fundamental que eles ganhem salários para poder comprar o que nós vendemos daí então que a Inglaterra começa a capturar navios negreiros no Atlântico e impor aos países o fim da escravidão o Brasil foi um dos que mais enrolou daí o para inglês ver nós tivemos quatro leis Jânio antes da lei Áurea para retardar a escravidão retardar a abolição a primeira delas é a lei que acaba com o tráfico negreiro juntamente ela vem junta com a lei de terras que acabava com as terras devolutas com as terras que não eram de ninguém e que passavam então a ser do Estado e que para poder ser dono delas o sujeito tinha que ter uma certa renda ser considerado cidadão etc e tal então dessa forma se viesse a abolição o novo homem livre escravo não poderia ter terra é aí que começa a nossa grande concentração de riqueza porque essencialmente o homem negro e a mulher negra era um trabalhador rural e havendo uma abolição justa deveria ter sido feita uma reforma agrária com terra para essas pessoas evidentemente se tivesse havido a reforma agrária ali nós teríamos então nós não teríamos a criação das favelas no Rio em São Paulo nós não teríamos a miserabilização e hoje nas ruas quando nós passássemos nós teríamos uma sociedade pluriétnica de pardos pretos brancos mas nós teríamos mais ou menos uma desigualdade menor nós não teríamos porque no Brasil quando você pensa em mendigo você já imagina uma pessoa preta ou parda se você for na Europa e ver o mendigo ele é tão loiro quanto o rico lá mas você quase não vai ter os mendigos porque é mais equilibrada a distribuição de renda aqui é uma disparidade imensa porque então a primeira lei proíbe o tráfico e proíbe mas para inglês ver mas também proíbe o acesso do novo homem livre negro indígena à terra esse é o grande golpe do nosso lento processo de abolição depois nós vamos ter uma outra lei que impede que as crianças nascidas a partir daquela data sejam escravas mas eu te pergunto a criança nascia e ia caminhando embora livre ela continuava com a mãe escrava e aí aos oito anos de idade ela podia decidir se ela ia embora da fazenda ou se ela continuava ali trabalhando prestando serviço então ela continuava sendo uma escrava ilegal porque a lei já não dava mais suporte mas ela continuava sendo escrava obviamente depois a lei dos sexagenários quem chegasse aos 60 65 anos não era mais escrava aí eu te pergunto quantas pessoas negras na época da escravidão chegavam a essa idade se o imperador Dom Pedro II morreu com 65 anos ele que foi bem cuidado que tinha acesso aos melhores tratamentos imagine uma pessoa brutalmente explorada durante toda a sua vida será que ela chegava e se chegasse você acha que ela iria embora? para onde ela iria? o que ela iria fazer aos 65? qual lugar restaria para essas pessoas? então na prática o nosso processo de abolição ele não existiu então isso explica a intensa desigualdade e isso explica o porquê que as maiores vítimas de covid no Brasil foram as pessoas negras pretas e pardas por quê? porque são as que tem menos meios de sobrevivência menos estudo menos casa menos terra menos lugar adequado para viver com esgoto com espaço mesmo físico para viver ou condição para fazer para terem feito isolamento social então por isso foram as maiores vítimas não é porque o negro por que nós temos mais negros nas prisões por que nós temos mais negros em situação de miséria não é porque são inferiores ou menos inteligentes mas porque historicamente foram os que menos tiveram acesso a cor da pele o formato do nariz e o tipo do cabelo foram determinantes para que essas pessoas tivessem menos acesso aos equipamentos de civilização ao estudo à saúde à moradia à terra à trabalho então não é por inferioridade então daí que quando por exemplo se fala em política de cotas e muita gente fala não tem que ter para todo mundo mas infelizmente se você nasce de uma mãe preta e um pai preto mas você por acaso nasceu com a pele mais clara e o cabelo mais liso você vai você não vai ser parado pela polícia na blitz você não vai ser impedido por exemplo em uma entrevista de trabalho de conseguir aquele trabalho por incrível que pareça porque há isso minha mãe por exemplo é preta minha mãe tem a pele preta meu pai ele é tem umas características mais indígenas mas a pele mais clara eu sou pardo eu tenho um irmão que tem gente que fala embora os traços sejam muito parecidos mas ele tem a pele preta infelizmente esse meu irmão sofre muito mais racismo e tem muito menos acesso vamos dizer assim na sociedade a determinados direitos do que eu da mesma família então daí que a hetero identificação a política de cotas por questão de fenótipo ela é algo reparador o ideal é que um dia nós tenhamos não precisemos de cotas não necessitemos disso quando houver essa emancipação de classe para todas e com a superação da desigualdade inclusive racial é algo muito complexo entender o Brasil é algo extremamente complexo daí que é necessário a gente fazer essas discussões perfeito muito obrigado levou o nascimento o pessoal está gostando aqui o manezinho está dizendo aqui fora mafiosos o Orael grande abraço para o seu Orael o manezinho Santos está dizendo que é importante o professor Levon dar uma entrevista para a rádio interativa do Vale se for possível interativa do Vale lá em Santa Catarina do companheiro Carlos Renner rádio 13 o feudalismo continua e o coronelismo infelizmente o manezinho rádio 13 está dizendo rádio 13 parabéns professor Levon que aula muito obrigado está mandando um abraço aqui para a grande companheira Luciana Ribeiro e dizendo que rádio 13 que o branco fascista tem preconceito com as pessoas pretas eu acho que é até mais grave a coisa é tão perversa que as próprias não estou falando aqui de racismo reverso nem estou falando que a culpa do racismo é dos dominados mas a coisa é tão perversa que historicamente as pessoas que foram escravizadas introjetaram e transmitiram isso através da cultura através da tradição oral introjetaram que suas características eram feias eram ruins então o dia da consciência negra é também um dia de resgatar principalmente nos jovens negros pretos e pardos que a sua cor também é bonita que o seu cabelo encaracolado crespo não é ruim porque até essa expressão tem cabelo ruim não nenhum cabelo é ruim que o seu tipo de nariz também é um formato normal na humanidade mas acabaram introjetando em si mesmos uma desvalorização então alguém fala assim mas e se eu tenho cabelo crespo e quero alisá-lo quero fazer escova é um é um demérito para a minha raça para o meu povo para a minha história não você é livre para fazer o que quiser com a sua aparência mas é importante que se tenha consciência de que muitos desses elementos são uma tentativa ideológica de europeização da nossa própria aparência dos padrões da estética branca né então é necessário que se tenha essa consciência perfeito o Manezinho está mandando um abraço para o caminhoneiro Agostinho Marian sanfoneiro Luciano Ribeiro minha avó a parte materna também é preta somos quase todos misturados professor Levon muito obrigado aí por dispor o seu tempo por estar falando aqui conosco no Brotar da Semente e quero para finalizar a nossa entrevista você que tem compromisso aí agora grande abraço também para o seu Valdir boa noite companheiro não pude ver desde o início vou ver depois já compartilhei muito obrigado aí ao Valdir Pereira e abraço ao nosso cantor Fausto Neto aí o Manezinho queria que você falasse para nós quais são os desafios do da comunidade negra na opinião na sua opinião nós ainda temos esse racismo no Brasil tivemos aí o é cantores né que são ainda hostilizados vereadores são hostilizados quais são os desafios o qual foi qual a importância que o que o que a eleição de 2022 tem para para essa questão ao papel da política então fica a vontade fica a vontade para falar o que você deseja aí para esse 20 de novembro e para a luta do nosso povo Jânio vou tentar ser bem sucinto primeiro o movimento negro são vários movimentos né mas não se pode falar em um único movimento negro então eu eu prefiro falar para a comunidade que se identifica como negra ou seja o povo preto e pardo que é a imensa maioria do povo brasileiro né somos praticamente todos nós a primeira coisa não leve só para o lado do identitarismo ah eu sou negro por isso eu sou eu sou melhor eu sou isso eu sou aquilo e a questão agora é combater os brancos porque são brancos não é os brancos que se combate somos todos seres humanos nós temos que combater é o processo de exploração que foi trazida com o europeu inclusive milhares de europeus brancos que vieram para cá eram eram explorados também né pelo mesmo sistema econômico só que a população negra e indígena sofreu muito mais com esse processo então é preciso reparar isso sob o ponto de vista da igualdade econômica da igualdade de condições então é preciso que as pessoas pretas e pardas tenham o mesmo acesso que as pessoas brancas a uma faculdade de medicina a uma faculdade de direito a possibilidade de participarem dos tribunais da política e tudo mais mas que conquistem isso não para se tornarem dominadores né a questão não é estar no lugar do branco há hoje no momento atual inúmeras pessoas brancas que são progressistas que são antirracistas que são antifascistas que estão na luta por uma sociedade igualitária que estão no processo político lutando por todos nós então não basta ser um negro que se elege vereador que se elege deputado para chegar lá e fazer o mesmo o mesmo tipo de política excludente não dá para fazer como por exemplo o Joaquim Barbosa negro que foi nomeado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal mas que uma vez chegando lá foi celebrado nós temos um negro no Supremo Tribunal Federal mas que agiu como qualquer capitão do mato ou como os brancos que ali estavam às vezes alguns brancos ali tiveram posições políticas muito mais favoráveis ao povo negro aos trabalhadores do que aquele então não basta só ser negro e se achar negro e ocupar os espaços para praticar o mesmo tipo de dominação nós temos que romper também com a dominação ideológica e cultural a grande luta é pela emancipação de todo um povo do povo brasileiro que na sua maioria é preta e parda e indígena mas a grande luta é para emancipar o brasileiro do ponto de vista econômico do ponto de vista cultural do ponto de vista social e também racial aí sim nós poderemos falar de humanidade tem uma frase que volta e meia na época do dia da consciência negra as pessoas divulgam como se fosse o Morgan Freeman aquele ator americano famoso dizendo que não precisa ter consciência negra nem branca nem amarela que o importante é ter consciência humana errado essa frase apesar de parecer que tem boas intenções é uma frase perversa que ela tenta anular que sim nós temos um processo de discriminação que é baseado na cor da pele no tipo do cabelo que é baseada no conceito errado mas no conceito de raça então falar de consciência negra é se reconhecer como negro preto ou pardo mas que a grande luta que se tem que fazer é pela emancipação econômica cultural educacional de todo brasileiro começando pelo povo negro que foi o povo mais espoliado e se chegar nos espaços de poder que chegue como o cidadão transformador das estruturas de poder que foram que nós herdamos do processo nefasto de colonização que chegue no poder o branco o negro a mulher o indígena o LGBTQIA mas que não chegue para praticar as mesmas atrocidades dos séculos que nós vivemos então o que tem que se transformar é a ideologia ideologia com inconsciência de classe porque senão serão apenas negros ocupando espaços de brancos para fazer o que brancos já faziam no passado e aí não dá aí não vale aí desmoraliza a luta muito bem eu creio que você respondeu aí a questão da Luciana Ribeiro fale porque também dentro da comunidade preta existe pessoas racistas então vem disso que você falou que é o processo ideológico estrutural exato os capitães do mato eram negros e o que eles faziam na época da escravidão eles capturavam os negros que fugiam os escravos que fugiam das fazendas para ter uma boa relação com seus senhores nós sempre vamos ter esses indivíduos parece estranho para nós eu vi a Luciana dizer que tem parentes pretos que são bolsonaristas e que isso é aparentemente uma contradição porque o bolsonarismo é essencialmente racista mas lembre-se que o melhor amigo e fiel esse poder do Bolsonaro é o Hélio Negão que é um negro que o Bolsonaro faz piada a todo instante e ele acha legal né então não é o ser negro que nos torna progressistas é a consciência de classe que nos torna progressistas e conscientes do processo de exploração ao que os negros foram submetidos então se você não tem consciência de classe a sua pele pode ser negra você é vítima de racismo mas você a sua grande ambição é querer ser bem tratado pelas elites que historicamente no Brasil são brancas mas se fossem pretas se fossem indígenas elas estariam explorando do mesmo jeito e o sujeito queria estar de bem com elas então tem que ficar muito claro ter consciência negra tem dois caminhos duas colunas dois pilares que precisam ser levantados senão a construção cai o primeiro pilar é o da consciência que eu sou negro e eu tenho que ter orgulho disso não é problema nenhum não é defeito ser preto ou pardo mas o segundo é eu sou trabalhador também eu sou classe explorada enquanto trabalhador e nisso eu sou irmão do branco do indígena da mulher do LGBTQIA+, e nós temos que lutar juntos pela superação desse estado de exploração do ser humano então é aí que se unem as duas lutas a luta pela racial no sentido de consciência de que sua cor não é defeito mas de que a exploração está na questão econômica e isso une o branco e o negro e todas as as diferenças que há entre os seres humanos perfeito muito bem agradeço imensamente todos que participaram agradeço imensamente a presença do professor Levon 50 minutos em uma verdadeira aula de história e assim que o professor Levon tiver outras exposições voltaremos aqui para continuar essa prosa e o professor Levon também tendo tempo ele dará as entrevistas para a rádio interativa que o Manoezinho pediu vai ser um prazer vai ser um prazer eu estou devendo lá para a rádio interativa o companheiro Manoezinho me pediu já estou com contato assim que a gente puder nós estamos com uma série de problemas aí que estão tomando o tempo da gente mas assim que eu puder lá para a rádio e também para o nosso companheiro Marcos Marcos André é isso do canal Opinião de Esquerda né exatamente a gente vai conversar também mas é isso Jânio eu te agradeço pelo convite estamos à disposição assim que a gente puder a gente volta a se falar obrigado professor viva zumbi viva dandara e viva a consciência negra viva o 20 de novembro grande abraço obrigado a todos e todas se inscrevam na TV Poesia e também no nosso canal Brotar da Semente no YouTube valeu professor obrigado pela aula boa noite valeu Jânio